E aí porcada, beleza? Pablo Laprano na área, fazendo pré-jogo aí hoje, dia decisivo, indecisivo para o Verdão, Palmeiras e Godói Cruz, vamos que vamos, oitavas de final, jogo de volta aí do Palmeiras, então realmente hoje um jogo aí decisivo para todos os palmeirenses, por isso que eu já peço, né, para apoiar já desde o início, para chegar e antes do jogo, né, fazer aquela festa, o jogo no Allianz Parque, apoiar durante o jogo também e com certeza o pós-jogo também com muita festa com a torcida do Palmeiras classificado aí para a quarta de final, se Deus quiser, hein, porcada? Então vamos lá, Palmeiras hoje, né, com Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Diogo Barbosa na esquerda, Lua e Gustavo Gomes, Felipe Monstrumelo no meio, Bruno Henrique na meiuca também, aí vem, né, porcada, quem será que vem ali no meio do Palmeiras? Será que vem com o Lucas Lima? Será que vem com o Scarpa? Aí há dúvida, né, na sequência Dudu, o Willian e Borja na frente, né, repetindo aí o centroavante Borja na frente, autor do gol, né, que deu um empate lá na Argentina, então com certeza com o Borja na frente aí, na centroavante, então, né, aí fica a dúvida ali na armação, quem será que vem? Também tem o Rafael Veiga correndo por fora aí, vamos ver se é com mais mobilidade aí no meio de campo, ou com o Lucas Lima, né, que voltou, tava vindo bem, depois sumiu de novo do time, parece que pintou uma proposta aí, né, do futebol do exterior aí pro Lucas Lima, não sei, né, se vai sair ou não, mas o que importa, quem jogar lá vai representar o nosso Palmeiras com certeza, hein, porcada. E lembrando, hein, 20 horas e 30 minutos no pré-jogo vai estar o nosso Palmeiras junto com a Web Rádio Porco e junto com o canal MVVC, é isso aí, ao vivasso, 20 horas e 30 minutos, é só colar, né, tanto no radiosnet.com, favorito é a Web Rádio Porco, tanto lá no YouTube, no canal do MVVC, junto com o Zé, junto com o Ju, eu e o Depa estaremos aí, meu, hoje, total força pro Palmeiras, antes, durante e depois, com certeza. Lembrando que o Godoy Cruz perdeu também o jogo contra o São Lourenço, o último jogo deles lá, 3x2, né, perderam contra o São Lourenço e o Palmeiras, né, todo mundo lembra aí, o empate contra o Vasco também jogando com o time praticamente reserva, né, apenas três titulares. E vamos que vamos hoje, lembrando, né, porcada também, antes que eu me esqueça, né, não caia nessa aí da imprensinha, viu, cara, não caia na imprensa, que, meu, agora que o Prantos, né, assumiu a liderança, agora é o líder, é não sei o quê, quando era o Palmeiras era só desgraça, agora tá tudo certo porque o São Paulo ali lá, que tomou de quatro de nós, né, agora assumiu a liderança, é provisório, porcada, isso aí é provisório, cara, provisório porque estamos ainda na 12ª rodada, então tem bastante tempo pro Palmeiras, né, reencontrar o futebol, que realmente esqueceu o futebol aí na volta da Copa América, realmente o Palmeiras não voltou tão bem quanto deveria, mas com certeza vai achar o futebol e vai voltar aí as vitórias, com certeza já a partir de hoje, porcada, não quero empate 0x0, 1x1, que vai favorecer o Palmeiras, mas eu quero a vitória hoje, já pra engrenar e, domingão, pegar os caras lá em Itaquera e também passar por cima, porque aí sim volta a confiança total da torcida, do grupo, então, hoje é arrancada aí, né, pra chegar às quartas de final, depois domingão contra os caras aí, pra manter essa boa fase, com certeza, certo? O Everton, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Luan e Gustavo Gomes, tem ali o Felipe Monstrumelo, Bruno Henrique, aí vem a dúvida, na armação, quem que vem, Lucas Lima, Veiga, vamos ver quem vem, Scarpa, né, William Bigode, Dudu e Borja, essa é a formação de hoje, vamos que vamos, hein, porcada, lembrando, 20h30, na Web Rádio Porco, junto com o canal MVVC, tamo junto, porcada, Palmeiras sempre, é nóis, tamo junto!